Que ponto chega a politicagem? Que ponto chega a politicagem? E o ministro disse sim que ia estudar a possibilidade de doses extra para Cuiabá só não falou a quantidade mas que ia estudar sim a possibilidade com o senador Jaime Campos foi lá com o prefeito do MDB, Calil, prefeito de Vazagrande juntamente com o secretário do governador Mauro Mendes fazer o mesmo pedido que bom seria e o ministro disse que estaria em Cuiabá pessoalmente mas tem gente torcendo, tem gente soltando fogos porque o ministro não quer complicar a palavra não vai atender Cuiabá, não vai atender Vazagrande absurdo gente é a velha política parece que torce contra contra o pior, melhor beira beira covardia contra o povo cuiabano se o prefeito vai cobrar vai lá e consegue audiência com o ministro o ministro fez a fala dizendo que tinha respeito com o Cuiabá que veria pessoalmente que o Cuiabá estava fazendo o dever de casa por isso que teria os jogos da Copa América em Cuiabá mas tem gente soltando fogos tem gente comemorando tem gente comemorando porque o ministro pode não cumprir a palavra eu fico muito triste com isso quando é um ovinho que entrou na política agora que ainda está descobrindo que depois vai quebrar a cara lá na frente mas não gente que está caindo os dentes e comemorando que não vai vir vacina para Cuiabá desculpa o desculpa e com pena e comenta que nem e bom sempre